Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o repertório musical da dança dos pauliteiros designa-se por laço? Laço é o nome dado em língua mirandesa para designar cada uma das melodias, texto e coreografias que fazem parte da dança dos pauliteiros. Uma das danças mais comuns nos repertórios dos pauliteiros é um assalto ao castelo. Nesta dança, os pauliteiros simulam um assalto ao castelo e salvam por cima de uma torre formada por outros pauliteiros. E tu, gostavas de experimentar dançar a dança dos pauliteiros? E tu, gostavas de experimentar, os pauliteiros simulam um assalto ao castelo. O que é isso?